O empresário está brigando na justiça para receber fortuna deixada por Jorge Lafon, a eterna Vera Verão, que morreu já faz alguns anos. 15 anos. 15 anos? 15 anos já faz que Vera Verão morreu. Conta essa história pra gente. Aí o Marcelo Padula, que é empresário e foi braço direito do Lafon durante muitos anos. O Marcelo Padula foi um dos escolhidos por Lafon para receber o valor de 400 mil reais de um seguro de vida. O outro beneficiário era a mãe do Lafon, que inclusive já morreu. Agora o empresário descobriu que o valor total já foi entregue apenas pra uma pessoa da família do Lafon, uma prima. Pegaram os 200 mil dele. E aí ele ficou sem a outra parte que 200 mil era pra ele, pro empresário. O Jorge Lafon deixou pra ele. E alguém, como beneficiário, recebeu? Recebeu o valor total, os 400 mil. E não repassou? Não repassou pra ele. Quem faz a reclamação é o empresário que trabalhava com o Lafon. Isso, o Marcelo Padula, empresário, que fazia tudo. Ele era produtor, ele cuidava do Lafon, era muito amigo dele. E aí ele fez um vídeo pra gente aqui contando o que aconteceu. Vamos ver. Me deparei com uma grande surpresa que foi encontrar uma pólice de seguro onde existiam dois beneficiários. A mãe de Lafon, quando foi feita essa pólice, já era falecida. Lafon mesmo assim a colocou. E o outro beneficiário, eu. Fui atrás disso agora com os advogados e verificamos que faz dois anos os familiares que não constavam nessa pólice receberam esse prêmio, esse valor. E eu não fui notificado, não fui comunicado da existência dessa pólice. Enfim, nem sabia da existência desse seguro. Agora eu vou atrás, antes de eu voltar para a Europa, eu vou atrás e quero saber quem foi o juiz, quem foi o desembargador, o que existe por trás disso, de familiares que não constam na pólice receberam o seguro de vida, onde o único beneficiário vivo sou eu. E a gente vai ver o que vai acontecer agora, porque se o país não é um local, se o Brasil não é um país sério, eu sou um cidadão sério. Obrigado. Abraço. Olha. Ele falou, se ele é o... Lei é lei, regra é regra, julga é julga. Se ele é o único beneficiário, se ele deixou isso, o Lafon, a Vera Verão, deixou isso para um empresário, ele vai correr atrás agora e vai levar, se ele for o único beneficiário. Claro, claro. Eu estou por dentro desses assuntos agora, porque eu estou cuidando do inventário da minha irmã. O problema é assim. E isso é muito... Quem é o beneficiário? No caso da minha irmã é minha mãe. Então é minha mãe que recebe qualquer tipo de benefício que minha irmã tenha deixado. Porque assim, quando é o seguro de vida, vamos dizer que você tenha sido de um banco, sei lá, você tem que apresentar tanta documentação, tantos os documentos, tantas as vírgulas, os pontos e os hífens, que é um negócio sério. Agora, como é que pode aí? Tem uma pessoa que deveria receber e não recebe. Olha, em homenagem a Vera Verão, uma marcião que gosta tanto, curtia tanto o personagem, solta mais uma vez. Tem outra coisa, o Badula falou que quer usar esse dinheiro, mas numa parte do dinheiro, que ele vai, eles vão fazer o filme. Filme do... Ah, legal.